Prepare-se, a partir de agora, você vai dançar, você vai dançar, você vai esclarecer e curtir os melhores sucessos do momento, com ele, Jonas Wendel, o Máximo. Boa noite, gente, quero ver mais alto, boa noite, eita galera, eu estou animado, agradecer meu amigo Aldo aí a presença, que está aqui conosco, direitinho a pessoa, irmão do grande amigo meu, o Carlos, né, e a todos os amigos e amigas aqui presentes, vamos curtir um pouquinho de arrocha, de seresta, de forró, de lambada, de tudo um pouco para vocês, gente, curtir um pouco, né, obrigado a presença de todos que estão presente comigo hoje. Chama-te de Annal Pra você curtir na Guadiana Azuê Hoje, a noite está calma, e a minha alma esperava por ti Aparecer-se, afinal, tô durando, esqueci, sei que te adora Volta, 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 fica comigo, só mais uma noite, quero viver junto a ti Volta, meu amor, fica comigo, não me despreze, que a noite é nossa, que o meu amor pertence a ti Hoje eu quero um pai, quero ternura em nossa vida Quero viver por toda a vida, pensando em ti Hoje, que a noite está calma, e a minha alma esperava por ti Aparecer-se, aparecer-se, afinal, tô durando, esqueci, sei que te adora Volta, fica comigo, só mais uma noite, quero viver junto a ti Volta, meu amor, fica comigo, não me despreze, que a noite é nossa, que o meu amor pertence a ti Hoje eu quero um pai, quero ternura em nossa vida Quero viver por toda a vida, pensando em ti Hoje eu quero um pai, quero ternura em nossa vida Quero viver por toda a vida, pensando em ti Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é uma flor de laranja Joga apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito Mas com ele eu me arrumo, me acerto, me ajei Meu pau bem, meu segredo guardado no peito O que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior Eu aceito, eu assumo Pois que eu mais quero Eu só quero você Meu vício é você Meu tadinho, meu jogo De carta marcada Essa droga de sonho Não vai dar de nada Vivo rolando na vida E parei em você Isso é bonito Isso é pra quem gosta do mal E se lascar todinho Quando o cabra tá sofrido Se ferra com o som desse Eita paixão Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito Mas com medo eu me arrumo, me acerto, me ajei Meu pau bem, meu segredo guardado no peito O que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior Eu aceito, eu assumo Pois que eu mais quero Eu só quero você Meu vício é você Meu tadinho, meu jogo De carta marcada Essa droga de sonho Não vai dar de nada Vivo rolando na vida E parei em você Pra você curtir Chama que a sucesso é bonita Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Morte Que até orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela bote Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para a novela Oito homens te abraçar É bonito Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Lote Que até orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela bote Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir Quero dormir para a novela Oito homens te abraçar Pra você continuar Pra você continuar Vai de uma das leis Minha amiga senhorita Eu nunca Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde veio De onde veio Nem pra onde vou De onde veio Já não importa O que já passou O que importa É saber Pra onde eu vou Minha amiga senhorita Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tenho um só Como amigo Trago o que é seu E vem morar comigo Com a palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Trago o que é seu Trago o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Mas se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra a noite de lua Tem uma varanda Que é minha Que é sua Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Chama que é sucesso Essa é boa viu Aqui é pequeno Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso E se for preciso A gente aumenta E se for preciso Vem morar comigo 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 Mas você brincou Com o que eu sonhava Eu te dava tudo E tu não davas nada Não me davas nada Agora segue Agora segue seu caminho Para ir com esse jogo Você mentia na minha cara Eu que era um bobo Tava tão apaixonado Que não enxergava Tudo era mentira Era uma farsa Era uma farsa Eu te dizia Te amo Você dizia Eu quero Construir contigo Uma vida inteira Prometi te amar Te dar meu paraíso Quem super canta a gente vai Mentes tão bem Que parecia o que? Que parecia verdade Tudo que me falava Que ainda estou te amando Mentes tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas era uma torre de papel Mentes tão bem Pra você curtir Pra você curtir Quem quiser me acompanhar lá Vá lá no meu canal no Youtube Jonas Wendel Esses vídeos vão tá lá, viu gente? Eu que planeje contigo Uma vida inteira Queria dar o sol e o céu e a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e tu não davas nada Não me dava nada Agora segui seu caminho Para ir com esse jogo Você mentia na minha cara Eu que era um bobo Tava tão apaixonado que não enxergava Tudo era mentira Era uma farsa Era uma farsa Eu te dizia Eu te dizia Eu te amo Você dizia Eu quero Construir contigo Uma vida inteira Prometi te amar Te dá Te dá meu paraíso Canta gente vai Mentes tão bem Que parecia o que? Tudo o que? Que ainda estou te amando Mentes tão bem Eu cheguei a imaginar Que esse amor Era pra sempre Mas era uma torre de papel Mentes tão bem Pra você curtir Não vou de uma flor Gente Pra você curtir Pra você curtir Relembrando a voz de um danço Gente Pra você curtir Fica comigo, meu mel Tire adeus das mãos Não entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembrar da nossa canção Os nossos sonhos, enfim De fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga Eu tenho o quê? Eu tenho tanto medo De ficar De ficar sem o teu amor E pra sempre ser o seu Só não saia de mim Eu enlouqueço de ver De fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Quem souber, canta, gente Meu, meu Meu, meu, não diga Eu tenho Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só E quem gostou Bate palma, né, gente? Pra você curtir na voz Vai, que é sucesso Vai, que desse jeito Só você sabe fazer Olho nos olhos Tanta vida pra viver Charminha Charminho doce Pedacinho de você Diz A frase certa Só você sabe me abrir É só assim Que eu consigo descobrir Como é gostoso Me entrega e te sentir É Quando se ama A gente finge E não vê O tempo passa Mais um pouco De você Melhor assim Vou pra você Melhor pra mim E amanhã Que sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente vê Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente vê Bora, Lidi Pega a esposa Lidi, não, pia, ô, pia Pega a esposa Vamos dançar, Lidi Ô, rapaz Pega sua esposa E dança aí Sua namorada Vamos pro forró É Quando se ama A gente finge Que não vê O tempo passa Mais um pouco De você Melhor assim Vou pra você Melhor pra mim E amanhã Que sabe a gente Outra vez Só mais Segura, Magalhães Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente vê Só mais uma vez Amanhã talvez Nossa amiga Bernadette Também, né O amor que a gente vê Obrigado pela presença Da ex-menina Bernadette Nossa amiga Bernadette E Patrícia Obrigado Pela presença Chama que é sucesso Foi um sonho de verão Numa praia Numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sob a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar Apagou Em cada pôr do sol A saudade Cendeia Meu coração Te amo Não esqueça O sonho Não acabou Eu vou Ficar Te esperando Não quero Dizer adeus Sem você Eu vou ficar Tão sozinho Quando o inferno Chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Chama que é sucesso A delícia da André Viu André Eita Só aqui com meu amigo Aldo E família Meu amigo Pia E sua esposa E sua mãe Manel Mani Luiz E de volta O seu nome eu escrevi As meninas aqui também Quando o seu nome delas Pode sentar Toma uma cerveja A onda do mar Apagou Em cada pôr do sol A saudade Cendeia Meu coração Te amo Não esqueça O sonho Não acabou Segura Magalhães Eu vou ficar Te esperando Não quero Dizer adeus Sem você Eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno Chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Ela dormiu O calor dos meus braços Segura E eu acordei Sem saber Delícia Delícia da Andréa Que eu nunca Que eu nunca caí Nas suas armadinhas De amor E daquele amor A sua maneira Pergando o meu tempo A noite inteira Não mandarei Cisa e de rosa Nem penso em contar Nem penso em contar Os nossos segredos E daquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira E daquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo Perdendo o meu tempo A noite inteira Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei Sem saber Se era um sonho Há um tempo Há um tempo atrás Pensei em dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas De amor Daquele amor A sua bandeira Perdendo o meu tempo Perdendo o meu tempo A noite inteira E daquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira 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 Tudo é tão bom E azul, calmo como sempre Os olhos piscaram de repente Um sonho As coisas são assim Quando se está amando As bocas não se deixem um segundo Não tem fim Um dia feliz Às vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo Canta junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo Canta junto Tudo se torna claro Pateticamente pálido O meu coração dispara Quando eu vejo teu carro A vida é tão simples Mas dá medo de tocar As mãos se procuram sós Como a gente mesmo quis Um dia feliz Um dia feliz Canta junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo Canta junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo Canta junto Vida longa ao rei Um dia feliz Às vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo Canta junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu e todo mundo Canta junto Fácil